E atenção estudantes, começa hoje o prazo para renegociar as dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o nosso repórter Ricardo Ferraz, lá de São Paulo. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia você que acompanha o Brasil em Dia. Estudantes que estão atrasados com as parcelas do FIES, o financiamento estudantil tem até 29 de julho para renegociar sua dívida. A medida vale para quem fechou o contrato até o segundo semestre de 2017. Com a renegociação, estudantes e seu fiador deixam de ser inadimplentes, sem restrições, junto aos órgãos de proteção ao crédito. A negociação acontece da seguinte forma, as parcelas vencidas e as que ainda não venceram serão somadas. Os estudantes terão então um novo cronograma de pagamento com mais quatro anos para quitar o que devem. A taxa de juros continua a mesma, só que é uma condição importante para isso, viu? Os alunos têm que dar uma entrada de 10% do valor total da dívida ou mil reais, o que for maior. Já a mensalidade terá valor mínimo de 200 reais. Mais de 500 mil estudantes estão com as parcelas atrasadas há mais de três meses. Os estudantes interessados deverão solicitar a renegociação no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Carla. Obrigada Ricardo pela sua participação. Obrigada. 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 Obrigada.